A China continua a ser o principal parceiro comercial angolano e é também o maior credor nacional, com uma dívida avaliada em 19 mil milhões de dólares. Dívida esta que teve uma redução de 1,8 mil milhões de dólares em relação ao ano passado. Até ao momento, a China já investiu mais de 20 bilhões de dólares em Angola. Entretanto, o presidente da Câmara do Comércio Angola e China, Luís Copenhala, defende a descentralização destes investimentos, ou seja, quer os investimentos chineses, bem longe da capital do país. Durante o nosso fono de negócios Angola-China, nós passamos a mensagem para que os governos provinciais fizessem parte do fono de negócios por formas a apresentar as potencialidades que têm a nível das províncias, os incentivos que dão para que os investidores querem ser aqueles que já estão aqui no mercado angolano, bem como aqueles que pretendam vir em Angola. Portanto, olhem para as províncias como outros polos de desenvolvimento para a aposta dos seus negócios. Portanto, pensamos que nesta direção poderemos certamente diversificar a carteira dos investimentos. Em declarações à imprensa durante o evento realizado na cidade da China, Luís Copenhala afirmou que os empresários chineses têm apostado no reinvestimento de todo o lucro resultante da atividade econômica desenvolvida no nosso país. O governo, no quadro da sua estratégia, enfatiza três pilares fundamentais para a garantia a segurança alimentar, nomeadamente o plano agrão, o plano pesca e o plano pecuária. Os chineses têm hábito essencialmente, e do ponto de vista estratégico, que eles não repatriam os seus dividendos, reinvestem em outros projetos e eles dão atenção àquilo que são as articulações do governo no quadro do programa da diversificação. Imagine que começaram muitas dessas empresas, começaram com o setor de construção, quando o mercado de Angola estava no boom. E à medida em que o governo foi alterando, foi mudando, foi revendo a sua estratégia, eles também foram diversificando os seus investimentos. Hoje já temos muitas empresas a nível da área de pescas, na área de agricultura e em outros setores chaves. Segundo dados do Centro de Estatística do Banco Nacional de Angola, a dívida de Angola à China caiu 9% em apenas seis meses, o que fez com que o estoque da dívida externa global da Angola recuasse 3,5% desde o início do ano.